O vínculo afetivo que o ato de amamentar cria entre mãe e filho é um momento especial da maternidade. E entender que esse alimento ainda protege o bebê contra uma infinidade de problemas é um consolo para os pais que tem uma rotina exaustiva nesses primeiros meses. Você sabe quais são os benefícios da amamentação? Como ela fortalece o sistema imunológico da criança? Aleitamento materno é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Miriam Santos, coordenadora de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do Distrito Federal. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Miriam, o ato de amamentar é um processo bem antigo na história da maternidade, né? Sim, na realidade é um processo que existe desde a criação da humanidade. A amamentação é um processo que ocorre em todos os mamíferos e é extremamente para a sobrevivência das espécies. O ser humano tem esse vínculo com os filhos através da amamentação e com isso a gente perpetua esses hábitos. Pode ser que ao longo da modernidade esse ato tenha se desfeito um pouco. E isso que a gente luta a cada dia para resgatar a amamentação. E amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Sim, ela é muito mais do que nutrir. Por quê? Além de transferir através do leite humano, né? Fatores de crescimento, fatores de desenvolvimento e proteção, né? Isso também cria um vínculo com a mãe e também um vínculo familiar em relação a essa criança que favorece o desenvolvimento do ser humano. O ser humano é o único mamífero que ao nascer não consegue andar pelas suas próprias pernas. E uma série de benefícios para as mães também, né? Sim, isso é uma coisa extremamente importante que a gente precisa focar. Porque muitas vezes as pessoas falam, Lilian, do aleitamento falando apenas da vantagem para a criança. É uma coisa que traz vantagem para a criança, para a mãe e para a sociedade. Por isso que deve ser incentivado. Por que o leite materno é o melhor e mais completo alimento para o filho, para a criança? Olha, na realidade o leite humano ele é espécie específico, né? Então, por exemplo, ele traz todos os nutrientes necessários para essa criança crescer e se desenvolver de forma adequada. Além disso, ele traz fatores de proteção. Por exemplo, uma mãe que está com um bebê internado por qualquer motivo no hospital, né? O fato da mãe conviver com aquele ambielente hospitalar, ela traz para o leite dela fatores de defesa que vai fazer com que o bebê dela se recupere. Uma mãe que trabalha, por exemplo, a gente tem várias mães que trabalham em situações de risco, né? E essas mães, elas trazem essa proteção para o seu filho. É importante que quando a gente fala do leite humano, a gente entender isso. Esse foi feito por a nossa própria espécie. Por quê? O filho do humano, ele nasce com em torno de 3 quilos. Então, esse alimento tem a quantidade de nutrientes, proteína, gorduras, líquidos que é adequada para essa criança. E de fácil digestão, absorção, né? Isso, né? E isso é uma coisa também importante. Muitas vezes, as mães ficam pensando, ah, mas ele quer mamar toda hora, né? Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo uma coisa que a gente já nasce com ela, que é a saciedade, né? Então, normalmente, o bebê, ele mama, mama e ele mesmo solta sozinho o peito e ele está satisfeito. E, em breve, ele vai querer de novo, principalmente porque é um alimento de fácil digestão, né? E, quando o bebê dorme, ele tem uma facilidade que é como se ele tivesse dormido a noite inteira, apesar de ter sido meia hora. Isso favorece o desenvolvimento cerebral dele e ele está pronto para mamar novamente. E, como você tem dito aqui, né? Ele é ótimo para o sistema imunológico, mas não só para o sistema imunológico. Tantos outros sistemas também, né? Protege contra uma série de doenças. Nós trouxemos aqui uma arte para você explicar melhor como funcionam essas propriedades do leite no corpo do bebê, né? As vantagens que tem um bebê amamentado. É, se a gente verificar nesse infográfico, né? A gente tem várias vantagens para a criança. O sistema digestivo é um, que o leite humano, ele favorece o desenvolvimento do nosso intestino. Ele favorece o sistema imunológico, que a gente tem proteção contra as várias doenças. O sistema urinário, por exemplo, através do leite humano, depois que ele é digerido, quando faz a excreção da urina, vem fatores de defesa também, que vai protegendo todo o sistema urinário contra a infecção de urina, né? O sistema circulatório. A criança que mama ao peito, que toma leite humano, tem o menor risco na vida adulta, né? De ter hipertensão, de ter colesterol alto. Isso são fatores importantes, que são doenças crônicas. Favorece também o sistema endócrino da criança, o sistema respiratório, tá? Então, todos os sistemas do nosso organismo são protegidos através da alimentação com leite humano. Bom, a nossa primeira participação foi do Renato Solimar, de Brasília, Distrito Federal. Existe idade limite para a alimentação? Conheço casos de crianças que mamaram até uma idade maior do que a usual. É, essa dúvida do Renato é muito frequente, né? O que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que a gente segue a literatura mundial, e o que a Organização Mundial de Saúde fala, é que até os dois anos ou mais. Só que este período a mais da amamentação é uma coisa que deve ser em comum acordo entre a mãe e a criança. A gente tem relatos, né, de crianças que mamam mais tempo e isso não vai trazer nenhum prejuízo. Às vezes, as pessoas que têm preconceito em relação a isso, Línia, é porque acham que a criança vai ficar dependente, que a criança vai ficar mimada, que vai trazer problema psicológico. Não, a criança que é segura de que é amada, ela consegue sair e voltar sem problema nenhum. E não vai ser a amamentação que vai trazer nenhum problema para ele em relação a isso. Então, não existe limite, né? Isso é estabelecido realmente entre a relação mãe e criança, né? Se sabe que grande margem das crianças, a média das crianças, é em torno dos dois anos de idade. Que é o momento que ela já consegue andar pelas próprias pernas e aí ela acaba tomando essa decisão. E ainda com relação a esse período de aleitamento exclusivo, né, do leite materno, outra espectadora do Distrito Federal também fez uma pergunta. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Ludmila Suaide, eu sou assistente social e doula, moro em Brasília. E a minha pergunta é, por que os profissionais de saúde não incentivam a amamentação prolongada, se ela traz tantos benefícios? Por que existe tanto preconceito? Eu tenho uma filha de seis anos e ela amamou até os quatro anos de idade, ela é super saudável. Nossa, a Ludmila está de parabéns, né? E existe um trabalho recente, publicado, né, por um pesquisador brasileiro chamado César Víctor, que é pesquisador da Organização Mundial de Saúde também, e que demonstra que quanto maior o tempo de amamentação, maiores benefícios que essa criança vai ter, né? É como se fosse dose dependente. A questão é que existe a questão realmente do preconceito, não só da sociedade, mas também como de alguns profissionais de saúde, Lília, em relação a esse tempo maior de amamentação, né? Isso deve ser encarado pelo profissional de saúde como uma coisa boa para a mãe e para a criança, que isso não vai trazer nenhum prejuízo. A gente muitas vezes escuta, ah, a criança não está comendo porque está mamando, né? Não, a amamentação, ela traz vários benefícios e muitas vezes ajuda até na introdução do alimento complementar de forma saudável. E você falou aqui, né, desse período da amamentação, a hora certa de amamentar, que seria a livre demanda, né? Mas tem um tempo X que a gente tem que amamentar o bebê? Olha só, o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até o sexto mês e continuado até os dois anos ou mais com alimentação complementar, saudável e oportuna. Quanto ao tempo de mamada, depende muito de uma criança para outra, tá? Não existe... Uma fórmula, né? Um tempo, ah, tem que mamar cinco minutos, dez minutos, vinte minutos. Isso varia de criança para criança. Hoje, com as tecnologias, a gente às vezes fica muito preocupada com isso, porque a amamentação é um ato que é natural e tem que ser encarado dessa forma também. E às vezes essa questão de tecnologias, existe aplicativos que até determinam quanto tempo o menino mamou. Não precisa disso. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser curtida pela mãe e pela criança. Quais são as fases do leite materno? O leite do início da mamada é igual ao do final? Na realidade, o leite materno, ele tem componentes importantes em todo ele, né? É lógico que alguns componentes estão presentes em maior forma num ou no outro. O leite anterior, ele tem água, proteínas e dentro dessas proteínas imunoglobulinas que fazem proteção para a criança, estão mais presentes. No leite da final da mamada, ele tem um teor maior de gordura. Não que o leite anterior não tenha, né? A gente até chama isso. Leite anterior e leite posterior. Esse leite posterior, que tem um teor maior de gordura, vai lá no cérebro do bebê e fala assim, opa, chega, já que você está saciado, né? E com isso ele larga o peito e descansa. É extremamente importante que as mães saibam o manejo disso, né? E que elas coloquem os seus bebês para mamar, primeiro num peito. Ele acabou de mamar, espera, põe ele para rotar, põe no outro peito. Se ele ainda estiver com fome, ele vai mamar um pouquinho e vai soltar. Se ele não quiser, ele realmente não aceita o outro e a mãe pode colocar o bebê depois de rotar para dormir. E para a mãe que tem dificuldades de amamentar, o que ela deve fazer? Existem profissionais de saúde que auxiliam? Sim, isso é extremamente importante. A gente tem dentro do nosso país o Sistema Único de Saúde, o SUS, onde a gente tem unidades básicas de saúde, onde os profissionais são capacitados para dar apoio a essas mulheres. Existe a rede de banco de leite humano com postos de coleta também em vários municípios brasileiros. E essa mulher pode também procurar ajuda na maternidade, onde ela ganhou o bebê. Sempre temos profissionais que estão aptos para apoiar ela nessa decisão. Mas é extremamente importante que já desde o pré-natal, essa mulher saiba as vantagens do aleitamento, o que ela pode fazer para favorecer. Por exemplo, ao nascer, essa criança deve ser colocada em cima da mãe, ser feita o contato pele a pele, e neste momento a criança está mais ávida para mamar. E essa criança que mama na primeira hora, dificilmente, Lina, ela vai ter dificuldade de amamentação. Na hora de amamentar, o refluxo é natural? Sim. Existe uma coisa chamada refluxo fisiológico, né? As crianças gofam, né? E hoje, às vezes, as pessoas acabam colocando esse ato que é natural como uma coisa patológica, como uma doença, né? E não é. É uma coisa que é fisiológica, porque o nosso sistema digestivo, ele não nasce de forma, ele vai se acomodando, a nova postura que o bebê vai ter, conforme o crescimento. Então, isso, às vezes, acontece e a gente também tem que verificar, porque, às vezes, essa mãe tem uma quantidade de leite maior do que a necessidade do seu bebê. Por isso que, às vezes, ela precisa fazer a extração de leite. Uma pergunta frequente. Existe leite fraco? Na realidade, isso é um mito. O que, muitas vezes, a gente precisa fazer é melhor manejo da amamentação. Por exemplo, pode existir crianças que a mãe produza muito leite e ele não consiga chegar nesse leite do final da mamália. Então, a gente sempre orienta essa mãe. Fazer a extração de leite primeiro e depois colocar o bebê para mamar. Existem algumas fases do aleitamento que são fases de crescimento do bebê. O bebê, por exemplo, com 15 dias, ele tem o primeiro estirão, ele cresce um pouco mais. Depois, isso acontece aos dois, aos quatro meses. E, às vezes, por alguns dias, essa criança vai ter uma demanda maior. Aí, o que a mãe tem que fazer? Oferecer mais o peito, ficar tranquila, que o próprio peito vai começar a produzir a quantidade suficiente para a sua criança. E, no caso extrema, a mãe que não consegue ter leite, o que ela deve fazer? A amamentação cruzada é indicada ou não? Não. A gente não indica que a criança seja colocada no seio de outra mulher para mamar. Existem várias doenças que podem passar pelo leite materno e isso deve ser uma coisa que deve ter sido cuidado. Essa mulher que se acha que tem dificuldade de amamentação, ela precisa procurar ajuda, né? Para um profissional de saúde, capacitado para ela, que pode ser em uma unidade básica de saúde, em um banco de leite, porque a gente está apto para apoiar ela. E, muitas vezes, Lília, a gente, quando a gente apoia essas mães, por exemplo, na rede de banco de leite humano, ela chega angustiada, achando que o leite é fraco ou que não tem leite. A gente consegue empoderar tanto ela e apoiá-la na amamentação, que ela passa a ser doadora de leite materno. A Sibeli Welter, de Boa Vista, do Buricá, no Rio Grande do Sul, nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Veja só. Por que algumas crianças com fenilcetonúria podem receber o leite materno e outras não? No caso delas, até que idade elas podem ser amamentadas? É o caso das doenças raras, né? Olha só, a questão é que o fenilcetonúrico é uma pessoa que tem uma deficiência de uma enzima. Ele não consegue digerir a fenilalanina, que é um aminoáctico que está presente em vários tipos de alimentos, inclusive no leite humano. Dependendo da quantidade, da falta dessa enzima que você tem, você pode amamentar ou não. Isso precisa ser bem controlado, né? É uma doença, inclusive, que é feita o diagnóstico através do teste do pezinho, que está disponível no SUS, né? Todas as crianças brasileiras têm acesso a esse exame. E a partir daí, a gente pode, em alguns casos, a gente pode permitir a amamentação controlada junto com uma fórmula infantil especial, que nesse caso, para essa criança, funciona mais como remédio, né? Do que como alimentação. E, infelizmente, algumas crianças que a deficiência dessa enzima for praticamente total, ela não vai poder ser amamentada, porque dentro do leite humano temos felina ananina. Agora, a nossa última participação foi do Plínio Oliveira, de Brasília, Distrito Federal. Ele quer saber... Como educar a população para que entenda que o aleitamento materno em espaços públicos é direito da mulher, não é errado? É, o Plínio tocou num assunto extremamente importante. Eu creio que a gente precisa resgatar a amamentação é na infância, na escola, né? Onde a gente tem que ensinar as nossas crianças que a comida do bebê é o peito, e não biques, peitas e mamadeiras, não é? E que isso pode ser feito em qualquer lugar. É muito ruim dentro do nosso país a gente ver algumas mulheres que são constrangidas em ambientes, né? Ou em ambientes de passeio, ou em ônibus, ou em algum lugar público, porque estão amamentando o seu filho, né? Precisamos conscientizar de que isso é um ato natural. A mãe está alimentando o seu filho e isso pode ser feito em qualquer lugar. Para a gente encerrar, a gente tem falado aqui de leite humano, leite materno, Mas como que ele é de fato produzido? Porque não necessariamente está ligado à gravidez, porque existem mulheres que não engravidam e geram leite. Assim como fazem algum tratamento para ter leite. Como é que funciona isso? Na realidade, a gente tem alguns casos de mães adotivas, né? Que adotam o bebê e conseguem amamentar. Isso é porque, assim, a amamentação, ela é uma coisa biológica, mas ela é socioculturalmente condicionada. Então, aquela mulher que já deseja muito essa criança, né? Que ela adota, ela é capaz de produzir leite. A mama da mulher, ela tem essa capacidade, ela começa a se estimular e com esse, vamos dizer assim, Essa maternidade que ela adquire, ela é possível ela amamentar sim. Então, ela precisa de ajuda de um profissional, aonde isso vai acontecer. E é extremamente importante. É um direito da criança ser amamentada, mas aí tem gente também, não pode colocar a linha como uma obrigação da mãe. Ela precisa ser apoiada nessa decisão, pela sua família, pela sociedade, para que ela consiga exercer esse direito da amamentação. É muito difícil, né? Às vezes, uma mulher que toma a decisão de amamentar, mas a sua família não apoia, né? Então, a gente precisa realmente mudar esse conceito. Respeitar, acima de tudo. Sim. Miriam, muito obrigada pela participação. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade e para maiores informações no site do Ministério da Saúde e no Disque Saúde 136. Vote sempre. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto